Tango Tango É longa a noite Do meu fracasso Último tango Meu bom parceiro Serás eternamente Meu companheiro Tango Meu tango triste Quantas vezes aqui Nesta calçada Choramos juntos Meu tango triste Como rivais Disputando a minha amada Tango Meu tango triste Fora de moda Desprezado como eu Meu companheiro De boemia A noite sobre ti Também desceu Último tango Ao teu compasso É longa a noite Do meu fracasso Último tango Meu bom parceiro Serás eternamente Meu companheiro